Pô galera, o seguinte, vou pegar aqui os itens Vou fazer uma missão, ele pegou no seu nome Pô galera, o seguinte, vou pegar aqui 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 Pô galera, vou pegar aqui Pô galera, o seguinte, vou pegar aqui Pô galera, o seguinte, vou pegar aqui O seguinte, vou pegar aqui O seguinte, vou pegar aqui Vou pegar aqui O seguinte, vou pegar aqui Vou pegar aqui O seguinte, 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 vou pegar aqui Tchau, tchau. 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 Não sei o que aconteceu, ele ficou travado, só isso.